Eu não queria que eu passei por aqui para o meu peito, a mão e a mão, 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 e a gente tem que pegar a tua cara. A gente tem que pegar a tua cara. Eu sou o meu amigo do Royal, eu vou apresentar com uma música aqui, e a gente tem que pegar a tua cara. Amor, a gente tem que pegar a tua cara. Mas quero dizer que o teu amor está se acabando. Está para você ver hoje? Sim. Ok. A coisa é assim. Brigas, guerras, ou de inveja, prostituição, alunas e difamação são todos os problemas recebidos na humanização. Mulheres casadas atinadas à prostituição, o amor está se acampando. O interesse material está em dever para mudar. Padres e bichos conformados com a ditadura e a matança, senão o governo não reage o suicídio, sacerdão de malandro. Eles não atuam a Deus, mas sim a comunidade da morte, dos militantes, dos sublipitantes. Em vez de combater dois homens, deixam a vida mudar, não dá e vê, porque não sabem o quanto irá transportar. Hombre, a sociedade não tem quem vai lhe ajudar. Eu vejo que lhe ajudar ainda as calmas dos irmãos. Se a sociedade não está assim, o que será para amanhã? Os direitos humanos já não estão funcionando. A mulher que é muito docia e que é mal acordada, hoje lhe diz que já não lhe ama. Em liga, muito jovem, faz essa facada. Não há piedade necessitada, por exemplo, que estão frustrados. só Jesus pode mudar a história o choro de criança, que ele vai transformar em surreço suas tristes lembranças. Só Jesus pode mudar a história O choro de criança Só três Um, dois, três Só Jesus pode mudar A história O choro de criança Ok, a última Choro de criança O ciclo de inocência São lágrimas caídas Previdem toda a infância São tristezas realizadas pela vida Crianças inocentes são exploradas E não tomadas Muitas delas morrem sem saber Mergulham pela rua para tentar sobreviver É triste, é fruto Estar com o César Nesta terra, no mundo É todo o continente Onde muita gente morre inocentemente Principalmente as crianças carentes Angústia, lástima e dor Assim vivem milhões de crianças A prisionada da desgraça Muitas delas morrem sem saber Oh Pobre e sem curro É assim, vamos Vamos dizer assim Estamos a falar sobre música rap As crianças também gostam da música rap A música rap tem uma força libertadora Tanto faz as crianças como adolescentes O que seria de nós, senhores rep? O que seria de nós, senhores rep? Ok, grito e tráquea, esquece o mar, sem o reto talvez eu seria um bandido, nesta cidade, sem dignidade, sem nada, talvez eu já estaria bem perdido, graças a Deus e o hipótese hoje sou o que sou, se continuo é porque Jesus chorou, o reto deu-me a casa onde eu vivo, no bairro, no casenda, no meio do povo, muitos naquela altura diziam que o reto era uma portaria, agora hoje é burro de tipo, o duro da noite e dia, estamos sempre a vazar, nunca vamos parar, ninguém é mais do que ninguém, absolutamente, aqui quem fala é mais um sobrevivente, da velha escola, por isso na minha aça que já me lembra o rapado, na missinhouso e grande você, não me lembra o rapado, sou eu, na Israel não acabo o sonho, na, 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 na vida e na, 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 na. Todas as crianças, independentemente do que goste, sexo, língua, religião ou opinião, tenham o direito de abrir, garantidos. É verdade ou é mentira o que ela disse? É verdade. Não é o que o professor disse também? Sim. Quer dizer que todas as crianças, independentemente da cor, se é brava ou adulta ou negro, têm o mesmo direito, não é? Se é menino ou menina, têm o mesmo direito, não é verdade? Se você é adventista ou ex-católico, também tens o mesmo direito. Acho que a menina é de jovem, não é isso? Sim. Agora, a menina que vai ler o segundo direito, qual é o outro direito? A criança será protegida a integrar desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social adequados. Não é? É obrigação do Estado, é obrigação dos pais, manterem uma educação saudável, mental para as crianças. Os vossos pais quando me dizem que vocês não devem assistir ao verbo, dá um direito? É um direito que eu posso assistir ao verbo? Sim. Por que é o vosso direito assistir ao verbo? Não, não, por que? Não. Não, não, por que? Porque a novela não é para criança, existe novela e não é para criança, não é? Não, sim. Carousel, Mariasão, Shigiti... É isso que tem novela para criança, não é? Então... Não, não, não. Eu vou apostar a novela para criança, não é? Porque alguma novela não é para criança, não é? Porque alguma novela não é para criança. Exatamente, porque alguma novela não é para criança, não é para criança. Então, quando o papá está dizendo que você não deve assistir àquela novela das 21h, não vai tirar nenhum direito. Ele, pura e simplesmente, está te protegendo, porque ele quer que você tenha um desenvolvimento físico, mental e moral perante a sociedade, não é verdade? Poxa, qual é a número 3? A criança tem direito do lado do homem e do dia. Toda criança tem direito ao nome e à nacionalidade. Luís e professor Luís? Sim. Cada um de vocês tem o nome, não é? Sim. Quem não tem uma cédula aqui? Todos têm cédula, não é? Sim. Qual é a vossa nacionalidade? Amorante. Então, vocês todos sabem que estão em Holanda. Em qualquer parte do mundo, onde vocês forem, que nos perguntarem, vocês já sabem que a vossa nacionalidade é? Não sabem, não é? Vamos lá, número 4. A criança tem direito à alimentação e à saúde e à saúde e à saúde e à saúde. A criança tem direito à recriação, tem direito à alimentação e à assistência médica. Quer dizer, vocês têm a obrigação em casa a ajudar os pais a lavar a loja, a fazer outras coisas, mas também têm direito a recriar, a brincar um bocado, não é? Mas tudo por responsabilidade, não é verdade? Não é? Não é? Vocês têm direito, mas também têm que aprender até obrigação e responsabilidade, não é isso? Sim. Vamos passar para outro direito. Vamos repetir o ciclo. O que é o ciclo? A criança é a criança, não é? Tem que ser ali? Tem que ser ali? Sim. Tem que ir pra ler agora, né? Vamos. A criança deficiente terá tratamento e alimentação e cuidar da doença. Ok. Toda criança deficiente, você se une a ver alguém que não tem um braço, não tem um olho, não tem uma mão, não tem uma perna, não significa dizer que vocês devem desprezar essa pessoa, não é? Porque essa pessoa, também como vocês, tem o mesmo direito perante a sociedade, não é isso? Então, sempre que vocês puderem ajudar uma pessoa que vocês acham que tem alguma deficiência física ou mental, então vocês estão a colaborar para o desenvolvimento do país, não é isso? Quem é outra? O outro? A criança precisa de amor e compreensão, não é isso? Então, é o vosso direito os pais ou as famílias que estiveram próximas de você, vos amarem e você amarem também os outros e vos compreenderem. Como é que vocês vão fazer com que os seus pais vos compreendam ou os seus professores vos compreendam? Como é que vocês vão fazer isso? Falando, conversando, não é? Sim. Sempre que vocês tiverem alguma intentação, vão chegar ao vosso encarregado e vão mostrar como vocês estão insatisfeitos com alguma situação para que os seus direitos sejam salvaguardados. Não é isso? Espera. Espera. Aqui. Espera. Ali? Espera. O número 7, qual é o número 7? A criança precisa de amor e compreensão. O número 7? A criança terá direito a receber educação, que será que está perto da educação, que será primária? Não é? Toda criança terá direito a educação, pelo menos no nível primário, que vai da pré até a 4ª classe, não é? Quer dizer que vocês, até a 6ª classe, não é? Então, vocês todos têm a obrigação de ir à escola até a 6ª classe. A criança terá sua obrigação, não é? Porque é o vosso direito que o Estado ou os seus pais não dão. Vocês pagam na escola ou não? Pagam? Não. Pagam? Sim. Pagam na propina? Não. Não pagam, não é? Porque o Estado tem uma escola que tem uma boa participação, não é? Os pais têm que dar para ajudar a manter a escola, não é? Então, vocês têm a obrigação de ir à escola para o futuro ajudar o país a crescer. Vocês sabem que vocês são o futuro da nação? Sim. Sabem? Sim. O que é que vocês estão a fazer? O que é para no futuro ajudar o país a crescer? A estudar. A estudar, não é? Sim. A ajudar os pais em casa e ajudar a sociedade a desenvolverem, não é isso? Vamos, então, e aí, talvez seja o último, não é? O 8º, nós já temos o 8º. Não é essa, já é o menino. As crianças? As crianças terão sempre a prioridade, em caso de acidente, em caso de incêndio, ou qualquer coisa. A primeira coisa que tem que se dar a prioridade é as crianças, tá? É vosso direito também. Depois, número 9. Então, enquanto vocês forem criança, os pais é que vão trabalhar, ou os tios que vão trabalhar com vocês, que é para que vocês irem à escola, aprenderem no futuro, poderem ajudar o país a crescer, não é verdade? Então, agora, falamos da música red, através dos músicos que estiveram aqui. Então, nós vamos fazer um exercício com uma música red, tá? Vocês vão seguir só com o compasso. O que é o compasso? Eu vou fazer assim. Entendem, gente? Então, percebendo? Então, vamos ver como é que está o tempo. Vamos ainda todos fazerem esse compasso na mesa? Eu vou fazer com a bomba, vocês batem na mesa, mas todos ao mesmo tempo. Eu sou uma criança, venho do meu direito, venho do direito, venho do direito à educação, venho do direito à ação. Venho do direito à alimentação, venho do direito à alimentação, venho do direito à alimentação. Venho do direito à alimentação, venho do direito à alimentação. Vai, vamos começar. E tem a lei 10, o direito de não sofrer agressões físicas, tanto no seu, na família, como na sociedade, e tanto nos outros mais. Esses direitos não se excluem, não se limitam apenas a nós, o criança que tem a nós. Esses direitos também são cuidadosos a outras crianças, não pertençam a nós. São universais. De todo mundo. Todas crianças, de todo mundo, tem direito, não é perda. Vai, 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 vai. Nós não podemos dizer que tem coisas, não podemos fazer nada. Fazemos testar aos nossos encaralhados, fundamentalmente. No sentido de verdade, a restituição de um bem, direito a um bem, do Estado. Entendeu? Que nos é direito. E esses direitos estão dentro daquilo que são as constituições dos Estados. Os direitos são enquadrados ou são verticales devem, que são as constituições dos Estados. Então, aqui vai surgir mais uma outra questão. Professor, o que é a constituição? A Mestre Dois Meirelles vem da UTA DEM 7. O que é a constituição? A Mestre Dois Meirelles vem da UTA DEM 7. O que é a UTA DEM 7? O que é a Constituição? Quem sabe qual é a Constituição? Quem sabe? Quem comele, né, padre? Quem já ouviu dizer a correta da Constituição? Quem sabe? O que é isso? Quem pode dar mais uma definição? Em quatro ou de três peças. Quem pode deixar? Vamos. Para quem nunca viu uma constituição... É, constituição. Como é que é isso? Domingas, domingas. Domingas, domingas. Domingas, domingas. Vamos, né? É a lei que ajuda o nosso país. É a lei que ajuda o nosso país. É a lei que ajuda o nosso país. O que é um país? É um país. Também dá certo. Constituição é a lei que articula o país, constituição é a lei que ajuda o país. Constituição é a gente que ajuda o país. Constituição é a carta magna do país, também dá certo. E constituição é a lei mais de um país. Por que é a lei mais de um país? Porque a constituição é a lei mais de um país. A constituição é a lei mais de um país. Por que? Porque todas as razões de lei devem estar em obediência àquilo que diz a constituição. Essa lei está acima de todas as obras de lei que vão existir no país. A constituição é a lei mais de um país. Por que? A constituição está acima de todas as obras de lei que existem no país. Daí diz-se lei mais. A constituição é a lei mais de um país. E a lei mais de um país. O âmbito é de uma ímpest traction. A constituição é a lei mais de uma própria análise. O âmbito é a lei que já tem o quê? A lei que já tem o quê? A lei corre a lei mais de uma lei que já tem o quê? Para que? Para que? Pois é? O âmbito é o que parece que é uma lei mais de um país. O âmbito é a lei que o âmbito é basicamente. O âmbito é o que é a lei. E aí